E aí, pessoal, bora! O que você está comprando? Vou comprar mais um Porque tá foda Fazer a mistura aqui Agora essa deusa aqui vale a pena Tô sem dinheiro, mano Jura? Essa doze vale a pena turnar Porque ela fica com cem balas Isso é tudo? 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 Obrigado O que você está vendendo? Obrigado O que você está vendendo? Essa aqui vale a pena turnar Essa é a pistola Bem, praticamente aqui na minha opinião Fica aí a opinião de vocês A minha opinião Essa doze é a melhor Na minha opinião, lógico Eu não sou o dono da verdade Eu sou só o que Experiência de jogando aí Eu vi que ela é a melhor Não tenho maior poder de fogo Não tenho maior poder de fogo Mas ela é Por se tratar de uma doze A capacidade Hum, vou vender essas quadras aqui A capacidade dela é bem Pô, ela leva cem balas, mano Ela leva cem balas Ela leva cem balas Isso é tudo? Obrigado Isso é tudo, estrangeiro? Ela não vai te deixar no sufoco Com certeza Ah, mano aqui meu pai, ó Eu nem vi quanto é que vale o ovo de ouro, cara O ovo de ouro, eu acho que ele enche o HP todo, se não me engano Agora eu não tô recordado Não tô lembrado se ele enche tudo Mas... Ele deve valer esse ponto Vale 3 mil Ah lá, completa todo o sangue Pô, velho Eu vou deixar ele quanto a chefe Vale 3 mil, eu acho que não vale a pena vender ele não Vou usar ele como HP Vou dar uma olhada na doze agora Como é que tá a doze? Só que a doze tem que ficar aqui, ó Tô olhando na doze agora Legal, né? Tá doze, não dá nada Tem que ficar todos os tiros, ó Por enquanto, ó Compramos ela há pouco tempo Então tem que ficar todos os tiros Não tem um tiro não Mas... Dá pra brincar Tá precisar que tá alguma... Tem algum tesouro aqui? Não, não tem tesouro nenhum aqui não Eu não consegui Vermeira, temos amarela? Não, não temos Ah, vá Vá Caramba, mano A munição pra doze tem pouca pra caramba É o último pente agora, esse aqui Ó Ó Da 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 Tchau, tchau. Sério isso, mano? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O homem americano. Salazar teve a chance. Klausel, vá para a garota. Oh, e... Descubra-se de fome enquanto você está lá? Ficou. Galerinha, fechando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Caralho, o joguinho está... Está um aço, mano.